Seja muito bem-vindo a mais uma mentoria aqui do nosso projeto Batataria Semente 48 horas, gratidão por ter você aqui participando com a gente Talvez você não esteja me assistindo nesse momento ao vivo Gratidão por você também, aproveite cada conteúdo aqui sem moderação Essa mentoria de agora vai acontecer em família, família Batata Empreendedora Família de mentorados, vai poder participar todo mundo aqui na tela junto comigo ao vivo Beleza? Então como é que vai ser? Você que está chegando agora, eu vou liberar um link Já vou liberar esse link aqui na aba de comentários Você vai copiar esse link ou clicar nesse link E você já vai poder participar junto comigo Link da sala, link da sala Então beleza, deixa eu ver aqui Olha só você clicar nesse link que você vai vir para dentro da sala de transmissão Aqui junto comigo Beleza? Vou mostrar aqui na tela Que você já pode clicar Link para você acessar O link está aqui na aba de comentários, tá bom? Clica aqui na aba de comentários E você vai participar junto comigo aqui Papai Rafael está te esperando O que vai acontecer nessa mentoria? Ela vai ser uma consultoria em grupo Todo mundo vai tirar dúvidas juntos aqui O aconselhamento de todo mundo misturado Acho que vai funcionar de forma bem legal Assim que você clicar no link Você vai ser direcionado para uma página lá Você clica no primeiro link de cima Você vai vir aqui para dentro junto com a gente Para poder participar Beleza? Bem legal Hoje link nos comentários para participar ao vivo aqui na tela Bom Na comunidade a gente tem muitas perguntas que vão rolando E às vezes são muitas E eu não consigo responder para vocês Eu fico muito feliz que a maioria das perguntas Vocês mesmos conseguem encontrar respostas em comunidade Um vai ajudando o outro Vai respondendo o outro ali E isso é maravilhoso Porque às vezes sua dúvida foi respondida por um amigo Que já está um pouquinho mais à frente Ou que já tem aquela informação Ainda nem está no mesmo ponto que você Mas já tem aquela informação disponível Para poder te auxiliar E isso é simplesmente maravilhoso Tá bom? Então eu quero agradecer a você que compartilha Que transborda na vida do outro parceiro aí Isso é muito importante para mim E para uma comunidade saudável Dentre tudo Ainda restam algumas dúvidas E também para a gente evitar qualquer tipo de equívoco De informação A gente vai estar aqui agora respondendo tudinho Para vocês Para não ficar faltando nada Tá? Mas para isso eu acho muito importante que vocês participem Rafa, estou com vergonha do meu cabelo Da minha cara Da minha roupa Do meu local Blá, 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 blá Aquela coisa toda Eu queria que você superasse isso E se pudesse participar aqui Tá bom? Até para você marcar Seu rostinho aqui Para a gente poder te conhecer um pouco mais Beleza? Se não, manda aqui na aba de comentários As suas perguntas Que eu vou responder para você Mas, lembrando Que tem que ser Isso é uma mentoria Em grupo Tá? A gente vai fazer uma consultoria Em grupo Eu vou poder receber Seis pessoas Aqui na sala de transmissão Junto comigo Então vamos correr aí Já tem um tempão Que eu estou falando aqui E já tem um tempão Que eu estou falando aqui Ninguém está falando nada Pessoal Agora deixa eu só confirmar uma coisa Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Se estiver me ouvindo Digita 10 aqui nos comentários Para mim Acho que o pessoal Não está ouvindo não Galera Ah, beleza O pessoal está ouvindo Show de bola Tá? É... Bora lá Então já Clica no link aqui Vou postar o link aqui de novo Para vocês Clica no link E já vem participar Com o papai Rafael aqui Ah, já achei Que ia deixar a turma toda de castigo Chegou um batateiro aqui agora E aí, bonitão? Boa noite, papai Como é que você está? Eu estou ótimo Estou ótimo Estou com fome Minato agora Estou tremendo já Falando nisso, galera Eu pedi um comer Oi, Gisele Você pediu, né, minha filha? Tá Daqui a pouco Eu vou comer um negócio aqui Com vocês também Vocês vão ficar olhando Eu comendo um negócio Que eu já estou tremendo aqui E aí, bonitão? Como é que está você? Você emagreceu? O que aconteceu contigo? Ok, estou Estamos aqui na luta Para te inaugurar Nosso negócio Correndo atrás aqui Devagarzinho As coisas estão começando a caminhar O senhor mesmo está acompanhando a gente Meio por trás dos bastidores Mas as coisas estão começando a caminhar Agora está no final do mês Agora a gente vai inaugurar Em nome de Jesus Que maravilha Parabéns E vamos falar sobre isso Oi, Kécia Seja bem-vinda Boa noite Esse aqui é o Alisson Alisson Essa é a Kécia Prazer, Kécia Prazer Cadê a sua rainha? Boa noite Oi, dona rainha Boa noite Tudo bem? Cansadona? Um pouco É isso aí É assim que é bom Se fico feliz Você esteja muito cansada Eu acho que é pouco para vocês E vocês estão começando Com uma agora E daqui a pouco Vocês vão estar com uma franquia Com um monte de loja Para tomar conta E vocês vão ver o que é bom Oi, dona rainha chegou Olha quem está aqui, galera Você aí Rainha nada Você que é o rei das batatas Mas você é a rainha, uai Eu nunca vou poder ser a rainha Ainda não Pretendo ser um dia Mas ainda não sou Nem que seja aí Você está em qual cidade aí? Rondon do Pará Nem que seja de Rondon do Pará Você está a rainha das batatas Sim, minha filha Aonde não é? Vai no Brasil Rainha de Rondon Rainha de Marabá E o rei De Açailândia O rei e a rainha de Açailândia Vocês que mandam aí Já era Vamos ver Eu recebo em nome de Jesus É isso aí Então vamos lá O nosso encontro aqui É para a gente fazer Uma consultoria Em grupo Para tirar algumas dúvidas Para a galera Eu quero falar Sobre o que aconteceu No período político Aqui em Brasília Eu tive uma surpresa Muito legal Estou muito feliz Com os resultados E eu quero compartilhar Isso com vocês E nós vamos lançar Agora nos próximos dias Algumas estratégias novas E eu quero que vocês também Comecem a implementar Isso aí no projeto Tá? Hoje eu quero dar Bastante foco Além do projeto de vocês Mas para a gente falar Sobre isso aqui Sobre fritas Uma nova modelagem Para fazer Uma batatinha chips Beleza? Bom Então vamos lá O pessoal que vai chegando Você que está chegando aí agora Nós estamos aqui Dentro da sala de transmissão O link está aqui Na aba de comentários Basta você clicar Nesse link E vir para dentro Da sala junto comigo Rafa, não sei clicar no link Eu vou deixar aparecendo Aqui na tela Para todo mundo ver Só você copiar esse link aqui Escrever ele aí No seu navegador E você vai vir aqui Para dentro da sala Fechou? Então vamos lá Eu quero que cada um Fale um pouquinho Sobre o seu projeto Como é que está Como é que não está E a gente vai encontrar Algumas soluções hoje E depois vamos pular Para a próxima fase Beleza? Quem quer começar? Eu já te falei O meu mundo Mas só eu que sei Da vida de vocês Em particular Agora tem que compartilhar Com todo mundo aí Não sei lá Zero e um Pode ser Rafael Então Bora lá Que eu gosto de falar mesmo Então bora lá Se desenrolar logo Eu tenho dúvida Sobre a questão Da minha fachada Que a gente está Na fase de Estrutural Do negócio E eu tenho Eu já fiz alguns Testes com as batatas Aqui Está dando tudo certo Graças a Deus A gente não está fazendo Com muita frequência Porque a gente está Focando muito Na questão da estrutura Mas eu estou Com muita dúvida Na questão Dos temperos Os temperos Até que eu adquiri Com você Porque os temperos Aqui Você falava muito Na questão De sal de gato Sobre a questão Dos temperos Que iam vir E tudo aqui E vieram uns pacotinhos Pequenos Você falou até que Iria ensinar Depois pra gente Pra Como é que a gente Iria render Esses temperos Render E fazer o sal de gato Então eu tenho muito Porque o diferencial Das batatas Que eu vejo Que é o molho E os temperos É uma coisa Que eu sempre tenho focado Contigo Sempre tenho falado Então é uma coisa Que eu quero Muito aprender A questão dos temperos E a questão De tu me ajudar Na questão do layout Também da minha loja Beleza Vamos com um de cada vez Tá É o primeiro Vamos falar sobre Tempero A caixinha de tempero Que vocês receberam Vou até pegar Pro pessoal entender Também Vai ficar mais fácil Pera aí Eu acho massa Essas caixinhas Galera Paga um palco Essas caixinhas Isso aqui é invenção De Gisele Com Letícia Vou colocar aqui embaixo Olha como é que é a caixinha Aí vai cheio de tempero O que que acontece Essa caixinha Ela vai Você vai Já recebeu aí Cheio de tempero E o que que acontece Você vai pegar Essa caixinha E vai Separar os temperos Da receita Sal de gato Se não estiver enganado É sal Amigo de milho Amazena Páprica doce Açúcar E Acho que é só Beleza Você vai pegar Todos os ingredientes Em suas devidas medidas E montar Beleza Agora o que que acontece Dentro da receita Ela tem uma gramatura Não tem ali Uma gramatura correta É uma colherzinha Aonde que eu pego Essas receitas Aonde que eu consigo Essas receitas Rafael Agora que eu estou entendendo Então você não tem Nossa As suas receitas Eu não tenho As receitas Não Você tem sim Você não está Usando as suas receitas As receitas Estão disponíveis Dentro do curso Lá na plataforma Da Hotmart Pois eu vou procurar Então lá Dentro do curso Dentro da comunidade Também Lá no Facebook Tá Já está disponível lá Beleza Então vocês podem Já avisa no suporte Preciso do livro de receitas Aí a gente vai liberar O livro de receitas Novamente lá dentro do curso Agora o que que eu quero Que vocês façam Pegue as receitas E monte uma Na quantidade que você fizer Vai dar por exemplo Um papatinho desse daqui Eu fiz lá Para que desse Só um pouquinho mesmo A intenção é só um pouquinho Para que Como é uma coisa Muito fácil de fazer Vocês podem estar Variando sempre Com frequência isso Aí vocês não perdem O cheiro Não perdem o aroma Do tempero Não perdem sabor E tudo mais Só que aí O que que você vai fazer Para comercializar isso Você pode fazer Temperinhos como esse Encartelar Fazer aquelas cartelinhas Igual da batata Quem já viu as batatas Do Almir As batatas na cartelinha Que ele pendura lá No mercado Vocês já viram Você pode pegar E fazer do mesmo jeito Ali Tá bom O Zeny O seu microfone Está desligado Tá Aí você pode Montar a cartelinha Agora o que que eu faço Hoje para comercializar Como a gente vende Eu não vendo mais tempero De fato Você monta essas cartelinhas E vende para Cartelado Para as lanchonetes Ou você pode fazer Nos pacotões Desse tamanho aqui Tá Você vai pegar Uma receita Aí na hora que você Fizer essa receita aqui Ela vai dar Essa gramatura Só um pouquinho Aqui eu acho que tem Sei lá quantos gramas Tem estranho Sei não Deve ter uns 40 gramas Aí você faz A primeira receita Deu 40 gramas Aí você multiplica Pela quantidade Que você quer fornecer Até virar um pacote desse É o mesmo tempero Esses dois aqui São a mesma coisa E aí você fraciona Desse jeito E comercializa O que que eu fazia também Para a dona de casa Comprar Para as batatas E aí não tem aquela Aquela ampolinha De teste Que a gente coloca Tira sangue E aí para a gente Desmaiar E coloca lá dentro Sei Sei Aí é só você usar Aqui dali Aí você coloca Uma etiqueta bonitinha Faz uma Uma estrutura E o cara bom Para fazer isso É o bonitão Da Ozeny O bonitão A gente está fazendo Um tipo de estrutura Pega Ozeny Você tem estrutura Já? Oi Oi Você já tem estrutura Ali de temperinho Um porta temperinho Que o bonitão fez Tenho sim Mostra aí para a gente Pega aí bonitão Para nós ver Seu trabalho Aí o que que acontece Você fornecia Desse jeito Para a pessoa Colocar na própria Barraquinha deles Ela vai mostrar Para vocês Aí colocava Na barraquinha A pessoa escolheu O tempero Só pegava E temperava Pronto Essa é uma forma Segunda forma Lá na loja do batateiro Vocês podem observar Que eu não coloquei Os kits para vender Entendeu? Não coloquei mais Então vocês Podem fazer os temperos E fornecer para eles Esse aqui é muito gostoso Tem esse modelo Peraí que eu vou te colocar Na tela aqui E esse? Eita povo metido É aquele que está lá atrás Cadê ele? Que fica inventando Essas modas aí Cadê ele? E só tem um braço Viu? Só tem um braço E fica aprontando Esse tanto de coisa aí Dá tchau Com o bracinho Ele é muito massa E agora Estão fazendo As casas para abelha Já está aí Viu? Está fazendo o que? Casa para abelha Já está aí É mesmo? O que é que eu lhe mostro Aqui para você ver? Não Eu quero ver primeiro O tempero Depois eu quero ver As abelhas Mostra o negócio O tempero Como é que foi a ideia É com tubetes Isso aí Isso aí compra Em casa de festa Que é aquela Mesmo Festa de criança Era assim Então eu fazia desse jeito Não é igual esse Esse daí está muito mais bonito Do que eu faz No cotinho E eu vendia Os kitzinhos lá O cliente chegava Escolhia a cor do tempero Aí tinha o nome Salgada e tal Aí eu pegava e temperava Tem esse aqui Ele é rotativo Ele é rotativo Está parecendo Não Machetado o fundo Não está dando para ver Ele gira Gira Coloca na tela aí Para nós ver Que não deu para ver Aqui não Para mim não deu Trinta e cinco Trinta e cinco Trinta e cinco Aí Todo mundo é para comprar Um desse daí Da Ozenir Viu? Todo mundo Comprar um Para colocar lá Na lanchonete de vocês Todo mundo Comprar um desse daí Escolhe o modelo E já Vamos lá Vamos honrar eles aí Com esse trabalho Que estão fazendo Que é uma coisa Que vocês já poderem Comercializar Também Tá? Aí O Zé Você vai pegar O livro de receita E já vai mandar Com sabores Já tudo prontinho Como é que chama Que é essa? Como? É Tubete Tubete Você chegar Num lugar De fé De confeitaria É só você perguntar O que Onde que tem tubete Que eles vão te mostrar O pessoal De casa onde vende Produto para aniversário Você encontra ele De todo tamanho É Tem várias escrituras Tamanho Cor diferente É Ah Então vocês Vendam só a estrutura Aí Nem precisa dos tubetes Então não Mas manda completo Aqui Manda as coisas A gente já manda Completo A gente já vende Ele assim Completo Se quiser Já manda Com os temperos Juntos Isso Se puder Manda Tá completinho Justo Pronto Todo mundo aqui Tem que comprar um Se não comprar Você me avisa Quem não comprou Tá bom? Não Mas pode separar Na hora que eu ouvi Eu falei Não vou ter que ter Um negócio desse aí Pra Kess É fácil Que tem um amigo Nosso Que vai pra Marabá Todo dia Que mora aqui em frente Cara da van Melhor ainda Pronto Então tá resolvido Cada um compra um Aí pra honrar o Zeny E deu um negócio Massa também Né Isso aí que eu colocava E o povo tinha que escolher Os tempos Ajudava muito Tá bom? Então beleza Vou voltar com o Alisson aqui Ah Alisson Então respondi daqui A questão do tempero É porque o livro Você não teve acesso ainda Mas tá dentro da comunidade Eu tentei acessar o livro também Não tá aparecendo a foto do livro Da capa do livro Mas não tá aparecendo as receitas Quando eu cliquei Eu acho que o meu também Tá do mesmo jeito que essa Tá Então vamos fazer o seguinte Vamos avisar lá dentro da comunidade Eu vou liberar lá dentro da comunidade Pra vocês Do Facebook Não é no WhatsApp No Facebook Vou postar amanhã Hoje não dá tempo mais Que eu tô sozinha já no suporte As meninas O Zé já foi até embora Gê Quando eu cliquei Já foi Quando eu cliquei Dentro do Recheio da batata Apareceu O livro em PDF Só que o dos temperos Não apareceu Quando eu cliquei A única coisa que salvou Foi a página inicial Você tá na Hotmart? Tá na Hotmart? Eu também Isso Tá Vai descendo aí Na parte de baixo Tem um link Pra você clicar Então eu fiz isso Na Hotmart Até ontem Já tentei Semana passada E se não me engano Ontem eu tentei de novo O meu aconteceu A mesma coisa, Rafael Vocês têm que usar Um suporte, gente A gente tem um suporte aqui O suporte é maravilhoso Tá? Avisa lá Eu escrevi Eu vou até tirar os comentários Lá dentro do curso Porque É muito comentário São mais de 5 mil alunos Imagina que ele tem Tanto comentário Toda hora tem que estar Caçando comentário Pra responder lá dentro É Não, eu vou encerrar Aquele comentário Pra o pessoal Vim perguntar Direto no suporte Aí a gente resolve Mas beleza Resolvido esse problema aí Próximo ponto aí O Alisson A conta, amor Da gente Não, eu tô perguntando Mais um ponto Ah, o ponto O ponto é aquela Questão do Da nossa fachada, né Que eu te perguntei hoje No No privado O que é que você achava E o que a gente Poderia estar mudando Mas assim Mas assim O que eu tô em dúvida É só em questão disso mesmo A questão dos temperos Da produção dos temperos Que a questão dos diferenciais Que pudesse me ajudar Na questão da fachada também Ah, eu vou tentar Compartilhar ela aqui na tela Pra todo mundo ver Compartilha a tela Gente, a Gisele Me for uma pizza pra mim Quando chegar Eu vou pegar minha pizza ali Pra comer, viu Pode comer Pizza de batata Gente, eu tô desde 6 horas Da manhã de mentoria aqui Sem parar E a Rafa, a pizza é de batata? Ah, não tinha Não Mas é massa de batata A massa é de batata Feita de De É o que é de batata Bem gostosa Estão vendo Estão vendo aqui na tela Estou vendo Está bem bonita a arte Só que eu acho que ela tem muita informação Tem muito nome Batata top Batata top Batata top É top É top Então Então o que que tá Vocês conseguem ver o cursor do mouse A setinha do mouse Sim Estou vendo Então aqui, ó Esse boneco aqui Ixi Esse boneco aqui Eu faria ele maior Eu faria esse boneco bem maior E esse Em vez de ter dois de cada lado, né? Faria só um Tiraria esses nomes aqui embaixo Aí ficaria só um O computador É uma coisa mais leve O nome O cara já lê Está bem poluído De imagem Tá? Então um boneco só Ele ficando maior Fica até mais bonito E batata top Já tá aqui As fotinhas aqui, ó Tá vendo essas fotos aqui atrás Nessa região aqui, ó Sim Eu coloquei ele só preto, cara Tá com a sua preta Mesmo tá tudo resolvido Mas é uma coisa mais limpa Pro cara olhar e... Ah, eu tiro as imagens, então Eu não sei se eu tiraria as imagens Mas você já viu aquelas fotos Que eu tenho dos equipamentos? Sim Tá, eu vou colocar uma foto aqui Talvez dê pra vocês entenderem um pouco mais É pegar uma foto e colocar Tipo nos equipamentos mesmo Aquela porção Tudo junto Ele tá mostrando aqui O nome da batataria do homem Mas eu entendi a tua lógica De se poluir um pouco Tirar um pouco de informação E focar mais no nome Isso Dá pra... Mostrou aqui a imagem? Deixa eu ver Ainda não Tá vendo isso? Sim Então, beleza Eu faria alguma coisa mais ou menos assim Tudo meio no cantinho só E mostrando tudo Uma única vez De mostrar um de cada vez Separado Hum... Entendi Entendi Outra foto Outra... É porque isso é uma coisa mais limpa A pessoa tem que olhar uma única vez E identificar Já o produto ali Pode ficar... Porque é que realmente é um foco, né? É, vai ter um foco ali no negócio Tá bom? Entendi Tipo isso aqui, ó Seu nome vai ficar... Deixa eu te colocar Louro, como é que é o nome desses dois trecos que eu fiz Pra tu da... Ó, tá vendo esse? Aí aqui vai estar seu nome Tá vendo? Tô Tô Aí aqui vai estar... Onde tá aqui os equipamentos Vai estar seu nome E aqui do lado Você mostra os produtos que você tem Sobre ele que vai ficar mais limpinho Vai ter a imagem mais bonita Tem muita informação Tá bom Mãe, eu vou dar o ajuste, então Tá E esse boneco é feito com a cacete? O nome O nome O nome O nome Eu só quero que tenha aquele monte de imagem Coloco no canto logo tudo O nome 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 Deixa eu te falar uma coisa Como é que tá lá a montagem? Como é que tá lá a loja? Fala um pouco mais sobre isso aí A loja A loja a gente tá terminando de pintar, né? Estamos terminando de adquirir os equipamentos A gente fez a aquisição da máquina de batata espiral agora Essa semana, né? Hoje a gente já conseguiu também Comprar também uma máquina de uma descascadora de batata Também, uma raladora de batata Em Brasília Que o amigo da gente vai pegar e já vai mandar pra gente também E a gente tá estruturando, né? Comprar as coisas e tudo Vamos começar Já estamos vendo a questão do layout da loja Que é a fachada Que é o que você tá nos dando a força também E a partir de amanhã também Eu já vou querer também, né? Já que você vai fazer a liberação do livro de receita De temperos Na comunidade do Facebook Eu já quero também fazer uns tags Porque a gente vai começar pelo menos com 5 ou 6 temperos diferenciados E é mais ou menos isso aí, entendeu? Começar a montar a estrutura Começar a montar um cardápio O negócio de pedidos, né? Que a gente tem que fazer também o caderno de pedidos Mas a gente tá querendo No máximo daqui a 10 dias Tá com tudo organizado Os aplicativos já estão ativos? Já fez cadastramento? Como é que vai ser? O cadastramento nos aplicativos ainda eu não fiz O que eu já fiz foi no Instagram Eu tô jogando foto De vez em quando Falando da futura inauguração Que tá chegando em Cailândia aí Uma batata diferenciada Eu posto algumas coisas e tudo Fazendo já o marketing Algumas pessoas na rua Já me vêm, já perguntam Que aí já inaugurou Quando é que vai inaugurar Me fala quando é que vai ser Eu quero levar meus filhos lá Eu quero ir lá com minha família Então assim, a gente não tá começando A fazer um mercandise assim Mas a questão do cadastramento Nos aplicativos de delivery Ainda não fizemos essa parte não Mas isso aí eu creio Que a gente já vai começar a fazer Já até no final de semana A gente só tá só Terminando de fazer o contexto geral Entendi É um comentário aí Para a gente Sobre Sobre não fazer o cadastro No aplicativo agora O que você acha dessa ideia aí? Não, só que A gente O que o senhor falar Eu tô seguindo Só é meu mentor Tá, então eu vou deixar a Kessy Responder pra gente Se vale a pena deixar Pra cadastrar no aplicativo Só depois Manda aí, Kessy Não pode Quanto mais rápido você cadastrar Melhor Porque tem um tempo Pra eles aprovar o seu cadastro Entendeu? Tem a questão De eles se aprovarem também Tem a questão Você ainda vai Assim Dependendo do aplicativo Às vezes um aplicativo Da sua cidade Não vai demorar tanto Mas se for um iFood Alguma coisa desse tipo Tem um tempo Pra eles Pra eles aprovar o seu cadastro Tu conseguiu cadastrar Como, Kessy A tua batataria Tu teve que Porque eu peguei Algumas aulas Algumas mentorias Que o Rafael Ele falava Sobre A questão Da gente Como é que é mesmo Anexar Pelo menos um hambúrguo Pra gente montar os combos Como é que foi Então Já tem um tempo Na verdade Que eu tava tentando Cadastrar no iFood Porque eu não tenho Motoboy Eu sempre esbarrava Na questão da entrega E aí eu consegui Cadastrar no iFood Agora Abriu algumas vagas Aqui na minha região Pra quem não tem Motoboy Só que eu só Vou começar a funcionar Minha loja Dentro do iFood Dia 14 de dezembro Eu já cadastrei Já tem umas duas semanas Então às vezes Num aplicativo Da tua cidade Pode ser que esteja Mais rápido Não sei Mas eu tô perguntando Tu cadastrou Como batataria lá Ou como hambúrguerita Sim, batataria Batataria Eu estou vendo Coisa de batata É A torre de batata Eu cadastrei A torre de batata Eu cadastrei Batata chips Eu cadastrei Batata recheada E cadastrei A minha batata Pré-frita também No caso Se alguém quiser Comprar o quilo Da minha batata Pré-frita Pra fazer em casa Também tem essa opção lá Top Top Eu cadastrei Essas coisas Essa opção Alisson De você que colocar Hambúrguer Ou pizza É só uma estratégia Porque hoje Na sua região Tem quantas batatarias Na sua cidade? A nossa A nossa Isso é ótimo Só que na hora Imagina se alguém Vai acordar amanhã E pensar assim Batataria Vou pesquisar Batataria Aqui em Açailândia Você acha que alguém Vai acordar com essa revelação? Provavelmente não Aqui, Rafael Eu tenho uma grande vantagem Eu não sei se Para ir para Brasília Ou por onde você já andou Tu já viu aquelas rádios Que Aqui a gente chama De rádio Cipó Que é umas caixinhas Que coloca em poste Legal Pois é Aqui eu tenho uma Aqui no centro da cidade Quem domina aqui Somos nós Então a gente Vai pegar E vai fazer uma divulgação Em massa Tanto na internet Como a gente vai fazer Uma divulgação No centro da cidade No centro comercial da cidade Também Através daquelas caixinhas Entendeu? Então eu quero fazer Um merchandising Bem aplicado mesmo Para que o produto E o O produto E o formato De negócio da gente Que é novo Seja conhecido também Tá Agora A ideia de usar O nome de hambúrgueria É só o seguinte Como é que eu fazia? Pegava Um hambúrguer Ia lá e comprava Porque esse hambúrguer Congelado E colocava Só um hambúrguer mesmo Não era a intenção De vender boons Inclusive esse gente Jogou um monte de hambúrguer Fora aqui Eu nunca vi esses hambúrguer Aí não Que você fala Hambúrguer congelado É não Tem sim Se você for no Matheus Tem que essa Tem Se você for no Matheus Mix Na área ali Que vende Steak Batata frita Congelada Naquela área ali Você encontra Os hambúrgueres Congelados Rapaz Eu vou dar uma olhada Aqui então Se não tiver Pede para Para o mercado Trazer Para você Tá Aí Eu só colocava Um Que eu vendia Bem baratinho Para o cara vir olhar Ali Eu colocava Um hambúrguer bonito E colocava Um preço lá Um e noventa e nove Aí o cara Meu Deus Um e noventa e nove Só que chegava lá Ele vinha um hambúrguer De um e noventa e nove E vinha uma torre De batata Ele vinha uma porção De chips Ele vinha uma batata No cone Ele vinha uma batata Suíça Vinha batata recheada Chips Aí o cara fala Uau Que tanto de coisa Então o hambúrguer Era só Para ele Cair na rede Mesmo Entendeu Que nem batata espiral A maioria de vocês Chegou atrás de batata espiral Onde vocês estão hoje Né Foi só uma coisinha Mostrando ali Porque é a batata Mais diferenciada De todas Beleza Então é uma Estratégia Você vai fazer isso Com hamburgueria Você vai fazer isso Com pizzaria Com restaurante E também Tem a batataria Agora Depois da venda O produto Foi encaminhado Para o cliente Já chega lá Mostrando O nome Da Batataria Que vai até Aquele imã De geladeira Aí já manda Um imãzinho Só que aí Ele não vai mais Para a hambúrgueria Ele já vai Para a batataria Até eu Apresentar isso Para todo mundo Por que Que a gente faz isso? Porque as pessoas Hoje Quando querem comer Batata Ainda Ainda A gente está Destruindo isso Mas ela ainda A batata É considerada Um acompanhamento De outro prato E o que a gente Está modificando É fazer com que Os outros pratos Sejam um acompanhamento Talvez da batata A batata A intenção É colocar como Prato principal Sacou? Então faz isso aí Para todo mundo Para pizzaria Hamburgueria E tudo mais Beleza O Zeni A Adriana Fez uma pergunta Aqui Fala aí Para a gente Um pouquinho A Adriana Falou o seguinte Quando tira As chips Da gordura Para o descanso De 12 horas Tem que temperar Antes ou depois? As minhas Eu tempero Só depois Do descanso Fala mais Não tempero Antes Porque ela Está com muita Gordura ainda Então Ela pode Ficar Muito salgada Ou Eu acho Que fica em excesso Então eu Tiro Desde descansar Quando eu Vou embalar É que eu coloco Tempero Eu acho Que está Eu faço Diferente Eu tempero Ela assim Que ela sai Porque No curso Eu entendi Que pega mais sabor Exatamente Qual o jeito De fazer Não tem jeito Errado Tem Tem o que Está sendo Feito No seu Caso Se você Colocar A batata O tempero Antes Assim que ela Sai da imersão Ela encharca Um pouco mais Já A da quesce Já não encharca Tanto O que Que varia Isso O tempero Se você Deixar Para fazer Por exemplo Um tempero Que tenha Condimentos Mais verdinhos Tipo Esses tipos De matinhos Esses matinhos Você quer Tomilho Em flocos Se você Fizer com Esses temperinhos Aqui Com a batata Seca Depois Depois das 12 horas Ele não vai pegar Porque ele precisa De uma gordurinha Precisa de uma gordurinha Para ele grudar Então isso A gente Deve em consideração Também Qual é o tempero Que está sendo utilizado Se você For usar Um sal de gato Por exemplo Tanto faz Tanto Colocar na hora Ou depois Do descanso Eu uso Mais Você só usa O sal de gato Eu só estou usando Ele Que é o que o pessoal Gosta mais Entendi Mas você tem 33 receitas Dona Rainha Tem que usar Mais sabores Aí Fala Acabou o sal de gato Só tem Agora Italinho Amarelo Aí eles vão ter Que experimentar E vão gostar Também Na verdade Eu só faço Eu estou fazendo Ainda Só vendo No meu ponto De venda Né Rafael Hoje mesmo No domingo Eu tinha deixei Um pacotinho Com a mulher Ali Eu fui lá Hoje Ela só vendeu Sede Batata Chips Aí não quis Mais ficar Está até aqui Aqui De meus peixes Cadê Ah Beleza Ai Eu trouxe De volta Lá no ponto E nas feiras Aqui Eu vendo Hoje mesmo Feve-feira Certo Aí tem Comércio Grande Uma ideia Para quem quer Outras batatas Chips Eu criei Esse sistema De suporte Aqui É feito Com raio Nox Você entendeu Ele tem Uma voltinha Na ponta Não sei se vocês Estão conseguindo Ver aí Você tanto Usa ela de pendurada Como usa em cima Do balcão Usei embaixo Na base Cano PVC Você entendeu Ficou filé Ficou um bom dinheiro Vai passando aí Eu preciso sair Aqui só um momentinho Tá Já volto Vamos conversar aí Tá bom Você está vendendo Nesse suporte Zeni Sim Eu ponho E penduro Na batataria Ou ponho No balcão E aí Elas ficam assim Para você Pôr na mesa Você faz assim Aí fica Nesse modelo Entendi É que pode encher Né Ou pendurado Fica assim Mas eu estou vendendo Lá no ponto Mesmo Porque aqui na minha cidade Ontem mesmo O Edmilson Saiu nos bares E o povo está com medo De ter o tal Do lockdown De novo Aí não pegaram Ninguém quis ficar Porque eles estão falando Eles estão falando Eu comprei Eu comprei tudo de isopor Tipo marmita Só que eu comprei Só que eu comprei Umas Tipo aquelas hamburgueiras Sim É hamburgueira Aquelas H2 Tem elas maiores E tem elas menores E aí eu vendia Porção de palito Com bacon Cheddar Aí eu ia comprando Umas maiores Outras menores Para variar o valor Entendeu Mas eu iniciei Com esse tipo de caixa Aí o que você tem que fazer Como elas são de isopor Para a batata não murchar É bom você pegar Ou tipo uma chave de fenda Alguma coisa Com um pouquinho mais grossa E fazer uns furos nela Quando você for Entregar para delivery Né? No caso Se você for Eu falo Eu falo assim Não só para o delivery Porque como Como eu vou trabalhar Só com minha esposa Eu acho que a gente Trabalhar com descartável É uma economia De funcionário Porque não tem que estar Lavando e tudo Eu falo assim Eu falo Eu falo Para servir No ponto mesmo Entendeu? É porque assim Eu não tenho ponto Né? Eu não Eu só trabalho Com delivery Eu não tenho ponto ainda Eu tenho planejamento No ano que vem Mas na internet Eu acredito Que em Açailândia Você acha Porque é uma cidade Maior Mas tem tipo Como se fosse Umas Umas bandejinhas Assim de papel Como se elas fossem Uma vasilinha mesmo Só que de papel Né? Depois eu posso até Tirar um print E te mandar Outra coisa A nossa batataria No caso Até tu mesmo Que é delivery E eu que vou ter Loja física Eu posso deixar Já os chips E eu posso deixar Também a batata espiral Já tudo no ponto Já de servir Né? Eu não preciso Estar fritando Uma hora Não, né? Não Essas aí É bom tu ter Aquelas Sabe aquelas Boxes de plástico? Aquelas vasilhas de plástico Que tem tampa? Sei Umas vasilhas grandes Assim Eu até tenho ali Mas tá bem longe daqui Depois eu te mando Uma foto delas Eu comprei até no Matheus Aí tu enche E lacra Fecha bem direitinho Também, ó Essas de isolor É, ó Essas bandejinhas Eu comecei assim E essas aqui, ó Que você compra o pacote Elas vêm com tampa e tudo Sim As transparentes Sabe aquelas E até Dependendo do tamanho da porção Até Antes das minhas embalagens chegarem Eu usei também Um marmitex de isopor É Aquelas bandejas Igual a gente compra frango No supermercado Sim Elas também Maiores e menores Menores É porque o meu sonho mesmo Era começar com Um cone, né? Mas só que aí Os cones É É um investimento bem pesado Assim Inicial Eu falo Cone De ser personalizado, né? Aí a gente vai conversar mesmo Aí a gente vai pegar E vai começar com descartável A ideia é essa Começar com descartável Pra depois Fazer um investimento melhor Às vezes no mercado livre Você encontra Você encontra Assim Não com a sua marca, né? Vou entrar na conversa Sua aqui um pouquinho Entrar na conversa Sua aqui um pouquinho Você pode comprar É o cone simples Certo? Mandar imprimir Como nós fizemos aqui E você cola Isso aqui no cone O adesivo O adesivo Ah, rapaz É O adesivo no cone Com a propaganda Da sua loja Top Eu pesquisei Eu pesquisei aqui Tá 60 reais O metro do adesivo, né? Dá a média De 200 adesivos No número 4 Se eu não me engano Um metro quadrado Olha aí Eu não Foi até minha menina Que comprou Aí a gente vai Colo o adesivo Em cima do nome aí, ó Aqui, ó Você cola o adesivo Colo o adesivo Com a sua loja O nome da sua batataria Porque eu não consegui Ainda fazer personalizado Sim, porque Depois eu personalizar Fazer personalizado Eles querem fazer Só de 10 mil unidades Mais ou menos Sim Isso também Isso é muito caro O Albi também Se for fazendo papel É um investimento Mais ou menos De 6 mil reais Aí tem esse modelinho Aqui também Que eu tô usando A senhora mora onde mesmo? Esse aqui é Tipo um fotinho E o cone Já é esse aqui Mas a senhora Ela comprou aí Comprou aí na sua cidade Ou comprou na internet? Não Na internet A minha menina Comprou pela internet Aí tem umas caixinhas também Deixa eu ver se eu consigo Montar uma aqui Para mim Mostrar os outros dois modelos Ó Alisson O Alisson O Alisson O Alisson Não fazia de papel No grupo Ele mostra Esse sistema de caixa Também O sistema de caixa Vocês podem comprar E pegar um modelo De uma E fazer suas caixas E desmarcar o adesivo O logo É seu Entendeu? Conta aí pra eles Ó, elas vêm tudo desmontadas Eu vou tentar montar aqui Essa outra Pra vocês verem Ó, essa que é o Zenitá É igual o que eu falei Ela é tipo uma barquinha Assim de papel Tipo uma vasinha Só que de papel Eu sei que O Almin ensinou No grupo aí Ele colocou um vídeo Eu assisti o vídeo Eu assisti Eu assisti Eu sei que eu não vou mentir Eu sei que eu não Oi? Essa modelagem De a gente conversar assim O que vocês estão achando? Tá legal? Sim, é bom Eu gostei Olha, ela fica assim Põe ela de lado Hum, bem tolo Se ficar cheio Vocês podem comprar o papel E vocês mesmos confeccionarem elas E pra delivery Essa outra aqui Deixa eu montar aqui também Eu tô usando essa Apesar de eu fazer Pouquíssimo delivery Eu sei que eu não vou mentir não Eu passei minha vida toda Trabalhando pros outros E agora Encontrei o Rafael aí Ele tá orientando E vocês aí também Que estão sendo uma família E a gente sempre A gente sempre tá trocando ideia Conhecimento Eu não vou mentir não Tá dando um friozinho na barriga Cada dia que passa Pra abrir o negócio É porque você trabalhar Você trabalhar pros outros É uma coisa Você montar uma empresa Do zero Cada detalhe Ornamentação Você comprar produto por produto Equipamento por equipamento Você saber Você gerir aquele negócio Você tem me dado assim Meus cabelos brancos Têm aumentado bastante Com medo assim Pra não decepcionar as pessoas Tem os furininhos Alisson Oi Eu digo uma coisa Pra você o seguinte Eu não sei se você tem A fé que eu tenho Porque coragem Eu tenho mais coragem Do que fé E uma das coisas Eu digo pra você o seguinte Meu filho Mete a roseta nesse trem Que esse trem não é ruim Não Isso é bom Mete a roseta Meio Cara isso aí Porque o trem é bom Porque Se o coragem trabalhar Eu sei que você tem Eu tenho muito mais coragem Do que fé Porque se você ver As coisas que eu invento Aqui cara Entendeu Eu até falei baixinho Aqui pra minha mulher Esse rapaz é o Magai Você não viu nada Ainda não Você não viu nada Ainda não Depois eu vou mostrar Pra vocês As casas que eu tô fazendo Pra criatório de abelha Já tá aí Ela custa 340 reais Na internet Uma na internet E eu criei as minhas Do meu jeito Você entendeu Ela é toda desmontável É coisa Coisa de cinema Amém Então eu faço De tudo que você pensar Eu faço Faz o tipo Tronco de madeira Seco Verde Com casca Mas de esquimento Eu faço Com personalidade Do jeito que você pensar Eu faço Tábua pra carne Eu faço Nem um monte de coisa Eu tava olhando aqui Eu parei de trabalhar Nós três moramos perto Engraçado que essas batatas Dá pra um visitar o outro Essa batata do Rafael Dia 12 Eu vou passar Eu sair Lando O que que aconteceu Eu tava pesquisando Estranho na internet Direto E direto Eu tava seguindo O Rafael Direto Direto Eu nunca tinha falado Pra mulher De uns 3 meses Que eu tava olhando Isso aí Aí eu sentei com ela Que eu falei Bem, tem um negócio aqui Que eu acho Que vai dar certo Pra ti Aí na hora Que eu mostrei Esse trem Eu já liguei Pra Rafael Já apertou E virou O bicho E aí Ela caiu Debaixo Mas foi bom Só deixou Nas minhas costas Mas eu posso E uma das coisas Pra você Se você tiver Fé em Deus Bota coragem Nesse trem Pode ir embora Que isso aí Não dá problema Não dá problema É só fazer certinho Porque o cliente Que lhe compra Uma batata hoje Você faz sua propaganda Ele compra essa batata Ele fica sem dúvida Você entendeu No outro dia Ele vem e traz outro Você entendeu É só você Fazer uma coisa Bem feita O seu tempero Você tem suas ideias Então você Amém Nós temos cliente Hoje na batataria Que são fiel Você entendeu Então o que eles fazem Quando eles vêm Eles compram Fica meio escabriado A gente frita uma batata Vende pra alguém lá Gostou da batata Gostei Ah vou voltar de novo Quando ele vem Ele traz outro Então o comércio é isso Não existe uma propaganda Melhor do que o próprio cliente Que vai lá Comer a sua batata Não existe propaganda Melhor do que essa Fazer sua propaganda Tudo bem Faz parte do comércio Mas a propaganda Boa do cliente Que vai lá Na sua loja Comprar a sua batata A hora que ele for lá Comprar uma batata Comprar alguma coisa Você pega um saquinho Da chips E dá pra ele Aqui em casa O que que tá acontecendo Tão vindo comprar Aqui em casa Porque as crianças Comem lá na loja No botequinho nosso Na batataria E aí doida Bota nas mães Pô Quando eu quero Dar aquela batata Ontem mesmo Veio uma senhora aqui Que a filha dela Tava pra deixar ela doida Aí ligou Perguntando se a gente Abria Eu falei que não Ela Ah, minha filha Tá aqui chorando Querendo a batata Do saquinho Eu falei Ah, vem buscar Aí ela veio Igual essas batatas Chip nossas Pega aí Batata chip nossa Aqui Entendeu A gente tem ela Lá na loja O camarada Chega Quanto é a porção De batata É tanto Ele comprou Mas ele tá com a criança De lado Você põe um saquinho Dessa e dá pra criança Pronto O que que vai acontecer Não, nós vamos comer A batata Lá naquele homem Que deu a batata Pra nós Quando ele vier Ele não lhe pede mais Ele não vai lhe pedir Ele vai te comprar A batata Verdade Entendeu Então É desse jeito A batata paluta É a mesma coisa Você vende a batata Pro cliente Você vai vender Ele procura pra ele Você sinto falta De uma coisa Eu posso melhorar Em que Eu posso melhorar Eu tô dependendo de vocês Eu tô começando agora O que é que você precisa Se eu acho que você tem que fazer com isso Pra melhorar Pegar nas ideias Com os clientes E o maior defesa Quando ele voltar Ele já sabe Você já sabe Do que é que ele gosta Aí se torna Outra de outro tipo E já dá pra ele Então você O que é que vai fazer O tipo da Coca-Cola Você vai viciar o cara Não viciar Você vai se tornar o cara Com várias opções De batata Pra ele comer O que é que acontece Amanhã ou depois A gente vai dar certo Eu quero comer Tal dia Eu quero tal A batata tal Eu não quero daquela não E assim Vai dar o nome Porque tem vários tipos De batata O cliente se torna Fiel a você Você vê uma coisa Lá onde a gente tá Tem uma mulher Tem uma mulher Inclusive nós compramos Dois sacos de batata hoje Ela comprou 20 quilos Só que a batata dela Não é feita igual a nossa É diferente Então às vezes A gente fica até Com dó da pessoa Porque Às vezes a gente Vende e tá vendendo lá Igual o dia desse Nós vendemos 500 e poucos reais De batata ligeirinha Batata acabou Você não vê nenhum Andando lá Infelizmente Aí você tá trabalhando errado Porque se trabalhar certinho Você não conhece Rafa Você trabalhar certinho E Você tem um cliente Que vem uma vez Ele volta de novo Ele não volta sozinho Ele volta com o outro Essa é que é a propaganda Boa da batata E outra coisa E dá uma coisa E dá certo E dá certo Outra coisa Depois que chegou As embalagens A gente fez o suporte Põe o fone O suporte Com três tamanhos De fone No balcão As vendas aumentaram Porque eles vão lá Por curiosidade Saber o que vai Naquela embalagem Porque aí Melhorou bastante E Kézia Quando você vim Dia 12 aqui Você tá convidada Pra almoçar aqui Com a gente Viu? Eu na verdade Vou só passar Por aí Mas se eu conseguir Encostar Eu vou encostar Porque eu vou Se tu não encorre Eu vou perder o almoço Eu vou pra cidade Da minha mãe Pra formatura dela E aí Eu vou dar uma passada Porque é o caminho Tem que passar Por a Cailândia Mas se eu for Conseguir passar Nesse horário Eu te aviso Eu te comunico antes Não, tranquilo Eu tenho uma cunhada Minha que mora Em Marabá Quer dizer Eu tenho dois cunhados Que moram em Marabá Ah, quando você Aparecer aqui Também pode chegar Aqui em casa Também para o almoço Eu tenho dois cunhados Que moram em Marabá É rapidinho De onde De trem Aqui é quatro horas De trem Rapidão A gente chega aí Mas eu vou Eu vou Eu vou colocar isso aí Que vocês falaram Vocês já estão no ramo aí É que como eu falei O medo maior Não é nem pela questão Da qualidade Tudo É mais pela questão De Da gente saber Que o negócio Agora é nosso Que não é dos outros Que ali você Vai ser o teu patrão Tu vai estar fazendo Montando um formato De negócio Eu Aqui na minha experiência Que a gente está trazendo Um formato De negócio Diferenciado Diferenciado Que o pessoal Não conhece aqui Tem muita gente Que a gente fala Vamos botar uma batataria O pessoal Batataria Mas tu vai Vai mexer o que Com batata frita Então assim A cabeça do pessoal Ainda é muito fechada Não entende Que a batata Ela pode ser servida Com vários sabores Com vários temperos Com vários recheios E tu pode fazer Um mix de coisa Totalmente diferenciado Então muita gente Quando fala em batata Que pensa só Na batata frita Mas não pensa No mix de coisa Que ela pode virar Ah, mas eu vou te falar Acho que vai bombar Na cidade Em nome de Jesus Os meus irmãos Os meus irmãos Estão super animados É porque A gente está trabalhando Bastante Aqui nós estamos Uma cidade De 114 mil habitantes É, e do jeito Que você explicou Lá pelo ponto Que você tem, né As pessoas já conhecem Você também Isso ajuda muito Sim, o ponto da gente Ele é bem conhecido Bem feito, né Porque Quando o pai Mexia Ele mexia Com casa noturna Só que Como a gente é evangélico Graças a Deus E tudo A gente tinha O formato de negócio dele Nunca agradou Sempre de direcionamento De Deus Para montar Uma coisa diferente Então, assim Eu sempre gostei De batata E ele colocou O Rafael Aqui na Na vida da gente Aqui Com esse formato De negócio Aí eu estou Cada vez mais apaixonado Mas é que Eu estou lhe falando Quando vai chegando Mais perto da data Mais a A barriga esfria, né Mas a gente vai chegar lá A gente vai conseguir Vencer essa Essa barreira, né Eu tenho esse meu problema Todo início de negócio Independente de qual seja Até quando eu ia trabalhar Com os outros Que eu ia fazer Uma função nova Eu sempre tive Esse friozinho Na barriga Porque eu gosto De fazer as coisas Bem feitas Esse frio na barriga É porque eu quero Fazer bem feito Eu não quero fazer De qualquer jeito Mas isso é bom É bom É igual aqui É assim Mais conhecidas Tem duas batatarias Tem uma específica Que trabalha Só com batata recheada E tem a batata Máximos Que é a batataria De um rapaz Que também faz parte Da mentoria do Rafael É o outro Rafael Então só as batatarias Que tem na cidade São essas Aqui em Marabá E eles vêm de muito bem A minha esposa Até visitou Máximos lá É E aí São as duas Que tem E tipo assim Bomba muito E são pessoas Que já conhecem São muito conhecidas Na cidade Essas duas pessoas Igual Eu cheguei na cidade Eu não conheci ninguém No meu primeiro mês Que eu vendi batata E porcão de frango Eu fiz dois mil reais Porção de frango De frango com batata Eu fiz Franguinho frito Crocante com batata Eu não conheci ninguém Nem meus vizinhos Aí eu fiz Porcão de frango De frango passarinho É Mas é frango passarinho Que você fala Que eu falo Não Eu não faço frango passarinho Eu faço um frango Um crocante Que eles falam Que é frango americano Interessante Frango com batata Combina bastante Eu fazia frango Eu fazia camarão Empanado Isca de peixe Empanada Aí montava uma caixa Assim Com batata E com a proteína Aqui eu estou pensando Em começar Só com bacon E calabresa Por enquanto E depois Anociando Aos poucos Alguma coisa Mais Tipo a gente Está querendo fazer Aumentar gradativamente De 15 em 15 dias A gente quer lançar Um prato novo E quer lançar Um combo novo Para sempre Estar Rotacionando o negócio E estar trazendo Sempre novidade Então a gente vai começar Com um cardápio Bem chuto mesmo O que eu estou querendo Começar aqui É só com Tu pode fazer isso Tipo assim Se vai uma família Com cinco pessoas Aí tu monta Tipo como se fosse Uma caixa Aí tu coloca batata Frango Aí a pessoa pode escolher O que ela vai querer Naquele combo ali Porque aí tu vai ter Porção individual E porção para mais Quantidade de pessoas Uhum Não que eu estou Estou falando assim Aqui eu estou querendo Começar com creme de cheddar Creme de queijo Calabresa E bacon Aí fazer E fazer a variação Com os temperos Que é o sal de gato E pegar mais uns Quatro temperos Que é começar Com de cinco A seis temperos Diferenciados Colocar isso no cardápio Mesmo para a pessoa Pegar, ah, quero uma batata Defumada Quero um sabor de bacon Quero um sal de gato Então pegar E especificar Isso mesmo no cardápio Porque eu acho Que isso aí vai ser O diferencial Além dos molhos Que eu estou aprendendo A fazer uma geleia Também de Uma geleia de maçã Apimentada Muito boa também E a gente está Correndo atrás De fazer essa diferença Questão de molhos É A batata máximo Essa que a sua esposa Vem aqui Ela é também Bem chuta assim No cardápio Vocês podem até Entrar no Instagram Deles E olhar o cardápio Para vocês terem ideia Lá tem o que é O adicional O cheddar Queijo Mozzarella Entendeu? Tem tudo lá também No cardápio Assim É uma forma de vocês Ver um cardápio Bem chuto também Aí uma coisa Que eu vi Bem interessante Na Uma coisa Que eu vi Bem interessante Também Naquelas batatarias Belgas É que eles usam Muito a questão Daqueles Vocês já viram Aquelas doceiras Que para Para rechear churros Que você aperta Para sair o creme de leite Pois é Eu vi muito Naquelas Naquelas Batatarias belgas Que eu andei pesquisando Vendo vídeos Toda batataria belga Eles usam muito Aquelas doceiras Para botar os cremes De queijo Creme de cheddar Maionese E tudo Que aí Eles já botam Quatro, cinco Tipos ali De molho E fazem Você tem Na loja Eu tinha Mas a gente encerrou A fábrica Que me fornecia O dispositivo Não voltou Da pandemia não Aí eu Estou com um monte De peça Mas não tem como montar Eu até perguntei Uns meses atrás Para a moça do suporte Também Sobre Esse dispensor De molho Porque eu tinha achado Eu tinha achado No mercado livre Aí eu falei Não, acho que o Rafael Deve ter Eu perguntei Ah, está em falta ainda Que essa a gente está sem Mas ele é bem interessante Assim Porque Eu acho ele Porque tu bota o molho Nele E te dá uma higiene Muito Muito boa Assim Uma visão muito boa Para o cliente Porque ele te vê Temperando ali Tu colocando o molho Na hora ali Sem tu estar Tendo contato Com muita coisa Só com a manivela E pronto Eu acho bem interessante Aquele negócio Aqui Eu conheci Eu conheci aquele negócio Aqui Quando eu fui No shopping Nas lanchonetes Do shopping Aqui tem Foi quando eu vi Eu comecei a pesquisar Na internet Quanto que era O que que era Foi quando eu vi Numa loja No shopping Realmente Eu olhei Eu olhei mesmo Nos vídeos Nas batatarias Bebos Eles usam Bastante mesmo Usam bastante mesmo Lá O Demir Estão falando aqui Que se você Tivesse os dois braços Você ia tocar É verdade É É Tivesse o que Se você tivesse os dois braços Ninguém te segurava não Você é uma inspiração de Deus É A vida é assim A gente tem que criar Olha aqui Olha aqui Ele quer mostrar a casa de abelha Rafael Ele não vai ficar abelha não Rapaz Toda desmontada Você vai ver Ó Isso aqui desmonta tudo O que é isso aí? É a casa de abelha Pra abelha já tá aí Poxa Tem porta e campainha É É Rafael Tem escada Tem tuba Fica bonito Mas a abelha mora aí dentro mesmo? Mora Isso aqui desmonta Isso aqui desmonta Isso aqui é a melgueira Outra melgueira Você entendeu? Isso aqui desmonta tudo Ó Até o ninho É Ninho e sobrininho Tem tudo aqui Isso aqui desmonta tudo Aí você põe De pendura ela na parede Pra você Ornamentar sua parede Fica bonito E ninguém vai saber O que é que você tá criando aqui dentro Você entendeu? Entendi Aí ó E a abelha que não tem ferrão A abelha que não tem ferrão Deixa aqui Bora Ele E papai Fael Ah Esses dias eu tava tendo uma ideia aqui com minha esposa Eu comendo Tomando um sorvete Um cascão E eu até comentei com ela Assim Amor Será se Será se a gente consegue encomendar Uns cascão desse maior Do tamanho de um cone Eu fiquei imaginando Servir batata frita Dentro de um cascão Será se ficava legal? Ó A gente ouvi isso na internet Só que a pessoa fazia como se fosse uma massa de crepe De batata Pois é Eu comendo um cascão Falei Cara Será como é que ia ficar Batata frita dentro do cascão? Porque em vez de botar no cone Normal de papel Que o cara vai jogar fora Tu vai comer a batata E ainda vai comer A embalagem É uma boa ideia Pode ser legal Eu gostei mais do que Da ideia tipo crepe Do que é do cascão em si Olha aí A outra casa da abelha O rapaz Eu vou acabar criando a abelha Ó Olha isso aí Pra servir a massa Isso aí Pra servir a batata Ficaria legal Ficava top Eu tenho lá Pra servir É uma baixa É uma baixa O que eu tenho Ele é Canoinha Tipo esse aqui não Aí a gente mandou Desivar Esse aqui ele fez Pra minha neta Eu tô me cadastrando Aqui no cone Não é que salve É que salve Eu, Zeni Ele fica brincando o dia inteiro Inventando casinha Inventando barquinho É o dia todo Eu deixo a minha filha aí Minha filha não vai embora Mais nunca Mas isso vira tudo dinheiro Não é? A minha neta agora Falou pra ele Que quer uma casa Na árvore Do pé de manga Valeu Tem que fazer Na goiabeira Que manga Quebra fato Mas aqui no meu quintal Só tem o pé de manga Legal Legal Ó Quem foi que falou Que lançou É o frango frito crocante Por fora E macio por dentro Tipo KFC Eita Oi Ô KFC Quem quer aprender A fazer frango frito Camarãozinho frito Empanado Que mais? Peixinho frito Empanado Pois é Você podia fazer um vídeo Né? O meu áudio ficou ruim Aqui Tô tentando arrumar Voltou? Voltou Voltou Ó Quem vai comprar aqui O O O O O negocinho De tempero Da Da Tá baixo Pra mim agora Mas pra gente Não tá baixo não O teu som Tá bom Tá pra morrer Deixa eu colocar Mais perto Porque agora Tô ouvindo Bem baixinho Tá Comprou O negócio de tempero Vocês tem que comprar O negócio de tempero Aqui da Da Ozeny Tá bom? E a Kess Você vai liberar Um mini curso Micro curso Lá Na comunidade Por 10 reais Também Viu? 10 conto Vai lá Gastar um dinheirinho Com eles Pra honrar Essa galera aí Que eles tão fazendo Coisa nova E o Alisson E a Elisielma Tem que criar um produto Pra todo mundo Comprar aqui também Não vem ficar trazendo Rinodei aqui não Que vocês vão Hã? Eu vou Cheio de rinodei Lá dentro Da comunidade Expulso Você é de lá Rinodei Mas eu vendo Rinodei também Não vem dela não Você vai pro cantinho Da disciplina Na hora Mas eu vendo não Pode colocar Rafael Eu deixo É mulher Tu pode É pra comprar O porta-tempeiros Da Uzenil E o Micro treinamento Da Kessia Que é 10 reais Pra vocês aprenderem Frango em frito Empanado Que mais Kessia? Frango em frito Empanado Peixe frito Empanado Tem frango Dois tipos De corte de frango Tem peixe Tem um camarão A patinha de caranguejo Eu não achei mais Rafael aqui Tá muito em falta Em todos os lugares Que eu comprava Por isso que eu não cheguei A gravar ela E ficou faltando O bolinho de aipim Isso Mas no lugar Da patinha de caranguejo Eu vou acrescentar Outra coisa Beleza Até achar A patinha Quando achar Eu coloco ela também Viu? Aí Ó Amanhã Eu vou liberar O link Pra vocês Investirem No treinamento Vai ser 10 reais Só pra poder Animar Vocês começarem A fazer dinheiro Com tudo O que você vai vender Alisson? É Próxima mentoria Eu já vou chegar Eu vou Pedir a inspiração Do Magaive Aí Eu vou inventar Alguma coisa Pronto Então é sério mesmo Isso que eu tô falando É pra todo mundo comprar Vamos cada um honrando O outro Até pra vocês verem Que dá pra fazer Quanto que é aquele giratório lá? É 35 Qualquer um dos dois Tá bom Então depois nós ver Quanto é que fica o frete Eu também vou querer um Mandar que você já traz Ela não já vai vir Ei Kessa Tu traz um pra mim Então Ei Kessa Já traz Aí ó Resolvi Eu já pago aqui Na hora que tu passar Ou se não Eu já mando o dinheiro Tu traz pra mim Ela mora no Pará Eu vou tentar pegar um fone aqui Porque ficou muito ruim Pra mim o áudio Eu vou pegar um fone aqui rapidinho Dona Alves Qual a cidade Que a senhora mora? Rondão do Pará A Kessa Já traz Pois é Olha Se tivesse Que fazer Hein Alisson Se fosse antes Eu mandaria A manhã Pra você A minha irmã Vai pra Imperatriz E passa Aí na Ceilândia Só vê dela Mora aí Vai Não dá Pra senhora Mandar não Não dá Porque Essa hora Não tem como eu ir lá E ela vai sair De madrugada Ah tá Mas aí Até a Kessa Vinha aí Ou se não A gente vai ver Então eu vou comprar E provavelmente Ela vai voltar Porque a minha irmã Ela Ela tinha feito Uma cirurgia no joelho E agora ela caiu E quebrou o joelho De novo Ela tá indo Pra ver Se vai precisar Cirurgia ou não Aí provavelmente Ela vai várias vezes Agora esse mês Aí eu mando Então vai ser o seguinte A gente tem Esse daí Da Ozeny E A Ozeny Vai o mês que vem Agora Até o dia primeiro Já vai liberar Pra gente O curso Ensinando cinco geleias Diferentes Se você usar como sobremesa Nas batatas Top Isso daí eu quero Tá São cinco Receitas de geleia Pra ensinar Vai ser dez reais Também o treinamento É um micro Treinamento Viu Até dia primeiro Até dia primeiro Dia primeiro Já tá vendendo Minha filha Até primeiro Tá em cima Hum E daí São só cinco receitas Cinco recente A intenção É o seguinte Pronto Você vai sebrar O tempinho O que? Negócio de tempinho É Vai fazer o treinamento Pra vocês Aprenderem umas coisas legais Que eu vou começar Trocar com vocês Outras paradas Toda vez que vocês Fizerem um projeto novo Eu vou ensinar a vocês Como é que vocês Vendem isso Pra quê? Daqui a pouco Vocês vão estar Desenvolvendo a franquia Gente Vocês vão pro caminho Da franquia E vou ensinar uma coisa De vocês legal É que a franquia É importante Que vocês Façam O treinamento Próprio Tá bom? Por quê? Se você faz a franquia E a pessoa Vem aprender junto Comigo Muito breve Ela vai querer comprar Alguma coisa daqui E aí ela acaba Abandonando a sua franquia Porque eu tô ensinando Ela a fazer Tá entendendo? Então é uma base Pra vocês treinarem E também criarem Um novo negócio Quando nós começamos A mentoria Eu deixei bem claro Pra vocês Que uma única garantia Que vocês têm Da pobreza É o quê? Pra ser pobre Pra sempre Quem sabe? Ter uma única renda Exatamente Ter uma única fonte De renda Se só tem uma única Fonte de renda Uma única renda ali Se essa renda Parar de chegar Acabou Tá ferrado Né? Não pode Existem outras formas Do mercado De vocês fazerem dinheiro Tá bom? E vocês precisam Começar com isso também Com essa ideia Do Da Kessia Por exemplo Aqui Do microcurso Da UZN Outro microcurso Isso tudo vai resolver A vida de vocês Porque toda hora Vai pingando Por exemplo Eu tenho 5 mil E tantos alunos Não sei se já vai ter 5 mil e tantos Mas tem mais de 5 mil Alunos já Eu não sei quantos a mais Imagine cada um Pagando 10 reais só Em um treinamento Você acha que dá Um dinheirinho bom? Dá Pois é Ah e se não vender Para todo mundo? Beleza Eu vou imaginar Que só duas pessoas Compra por dia Durante todos os dias 7 dias por semana 30 dias no mês 6 meses do ano 6 meses do ano O ano inteiro Você acha que dá Um dinheirinho? Também Então são essas formas O Alisson A partir do mês que vem Eu já vou pegar Pesado com ele Ele já está atrasado De inauguração Dessa loja E não sei o que Ele está achando Que eu não estou vendo não Mas deixa ele Que a mentoria dele Já está agendando ali Vai caçando confusão Com o que vocês vão ver Tá? Então é para fazer Hoje em dia Primeiro É engraçado Porque o senhor fica Pegando o meu pé E a outra fica aqui Gozando na minha cara Porque eu brinco com ela também Brigue Deixa a gente chegar A vez dela Eu estou fazendo A nossa página A nossa página Que fome Estou aqui Estou trabalhando Não, brinco com ela também A mulher só joga Para mim ficar no fome O homem tem sempre Uma grande mulher Outro dia Eu estava conversando aqui E eu falei Eita menina Eu tenho que assistir Minhas aulas Que eu não tive tempo mais E eu vou acabar Ficando no cantinho Da disciplina A minha neta disse assim Mas quem vai colocar você No cantinho da disciplina Vovó? Eu falei O Rafael Mas ele não pode Que ele é mais novo Que você Mas pode sim Se ela ficar falando Essas besteiras Ela vai ficar no cantinho da disciplina Também Eu falei Não Mas ele é o professor Ele pode Botar a vovó No cantinho da disciplina Ela disse Eita, vovó Pois fui Assiste logo Eu vou fazer teu curso Viu? Eu estou numa correria Porque eu sou Praticamente sozinha Porque Não, não vem com isso Não É dia primeiro O Elisão Me ajuda Lá no ponto de venda Pronto Tirei Você não está Pode falar Tanto que você quiser Ninguém está escutando Não vai inventar Desculpa aqui não Sai fora Não, mas eu vou fazer Está reclamando de novo? Não, mas eu vou Eu vou Trabalhar Virar noite aí, né? Para poder trabalhar Para fazer a conta Já descansou demais Na vida inteira Está doido Vai ganhar dinheiro Fazer amizade Vamos para o próximo Eu já passei Dos 50 Eu não aguento Muita coisa mais não Aqui não aguenta Aqui não aguenta Minha avó tem 78 Está brincando Dança até o forró A minha tem 75 E dança forró também Está vendo? Você vai perder? Não vale nada Pode gravar Você acha que sim Ela briga comigo A minha mãe briga comigo Todo dia que vem aqui Ela me avia Você não cansa não Toda vez que eu chego aqui Você está trabalhando Eu nunca vejo você parada Mãe, não posso Se eu parar Eu não ando Porque assim O dia que eu não faço nada Eu posso morrer de dor na coluna Perfeito Para não parar Está trabalhando Vou diminuir um pouquinho Então Porque as suas receitas São mais complexas Eu vou deixar duas receitas só Como é só 10 reais Mas mesmo quem quiser Compra mais receitas depois Então duas receitas Viu? São receitas Para a gente usar Como sobremesa Não vai dar a área Ok O pessoal Para comprar adiantado Esse curso logo É 10 reais Já compra adiantado Depois que já pagou Ela tem que se virar Eu vou pagar o meu hoje ainda Viu? Passa a conta lá Eu já vou Eu vou criar um link Para o pagamento Para sair certinho A sua conta Então não tem problema Para ninguém Fechou? Fechou Ó Alisson Você vai ajeitando aí Que você vai criar um curso também Ok Eu não sei sobre o que ainda Mas você vai se ajeitando aí Você trabalhava com o que antes? Eu trabalhava com Segurança fotográfica Sacrimonial Não tem Oi? Você vai se ajeitando aí Junta com o Elisão aí E vai criando um curso Que vocês vão fazer um micro curso Para vender para a galera Por 10 reais Não Eu gosto Pelo menos eu gosto de cozinha Pensa na mulher Aprendada na cozinha É minha esposa É mesmo? Pensa Hoje a mulher lá Fez um curso Que eu comia Uma pedra de sal Eu vou passar para vocês um Vai ser o O frango parmegiana Com fritas Tá? O frango parmegiana com fritas E vai ser o bife parmegiana Parmegiana com fritas também Pronto Esse é o dever de casa De vocês Para entregar dia 5 Bife parmegiana com fritas Bife parmegiana com fritas E o outro é Frango parmegiana com fritas Eu tenho que gravar isso A parmegiana que tu fala É com presunto e queijo, né? É empanadinha ali Com presunto e queijo Rafael, eu não entendi Tem que gravar uma aula O que é isso? Coloca o Fala Tem que gravar um vídeo tipo isso? Não, só eles O seu já está gravado, né? Você já fez, não já? Aham Agora é dever de casa para o Zeny E o Alisson só Frango parmegiana com fritas Eu estava pensando em incluir Isso aí no meu cardápio do iFood, Rafael O que está bem baixinho Não está dando para ouvir Tá Eu estava pensando em incluir Isso no meu cardápio do iFood Com parmegiana? Isso, com fritas Com parmegiana Vale a pena Eu tenho muita venda de parmegiana É bife, né, Rafael? É o de carne, né? Carne parmegiana E o frango parmegiana Qual que sai mais? Isso é o de carne ou o de frango? De frango Tipo 5 frangos Ah, é mesmo? É, cada 5 frangos Saiu de carne Eu acho que aqui também O pessoal gosta muito de frango Aqui nessa região Eu acho que é mais suculento, né? Rafael, a questão Me tirar a última dúvida Falando de frango e tudo A gente que vai começar a mexer com frituras É interessante É interessante esse negócio de fritura de carne De calabresa De bacon De frango Em outro óleo diferente da batata Para não poluir o óleo Ah, é o ideal, né? É o ideal Não, porque eu estou pensando Em colocar um fogão De duas bocas Só para fazer fritura Diferente de carne, né? E deixar um fritador Só para fritar a batata mesmo Tá Então deixa eu ensinar uma coisa Para vocês aqui Você vai pegar Se tem um fogãozão lá Você vai usar o fogãozão Para fazer isso Aí como é que você faz esse trabalho? Já viu panela elétrica De arroz Tá Então Fritou Só frita E coloca dentro da panela De elétrica de arroz E deixa só aquecendo Tá bom? Não existe esse negócio De ficar fritando Lá na hora Sei que o cheiro fica bom É gostoso Mas perde muito tempo Não vale a pena No comparativo Não vale a pena, tá? Então frita tudo Enche lá aquela panela de arroz Enche ela de Bastante lá Dependendo da demanda Claro, né? Aí você coloca Da quantidade Para não precisar Ficar fritando na hora Eu faço assim, Rafael Eu dou uma pré-fritura Nela em casa E levo na vasilha E lá na hora Eu só esquento As porções No micro-ondas? Eu frito a batata Eu esquento no fogão Na frigideira Então Eu não gosto muito, não Eu acho que Para mim Eu acho que perde tempo Dá mais material Para poder lavar Mais uma panela Para eu lavar É um fogão Jamais É uma panela Que eu tenho que carregar Então eu só coloco O preto tudo Coloco na sacola E lá eu só jogo Na panela elétrica E está tudo resolvido Mas é porque Eu estou sem a panela elétrica A minha queimou Aí eu estou sem Aí, entendeu? Está aqui em casa Olha Queimou a panela Queimou o micro-ondas Eita Que semana Tudo de uma boa Foi um problema Foi só uma ocasião Mas daqui a pouco Vocês vão ter que comprar As panelinhas Para a coisinha de vocês Vai facilitar muito a vida Facilita demais Vale a pena É porque é mais rápido, né? É É só chegar e montar mesmo Então hoje, Alisson Ah, vou comprar ali Dez panelas Não precisa não Se tiver uma, usa Se não tiver Vai fazendo a panelinha Ali igual a Zeni Mas tendo consciência Que Quanto mais tecnologia Você tiver ali na cozinha Menos funcionários Menos colaboradores Vocês precisam ter Trabalhando Eu sou Uma coisa Outra Eu vou Preparando E ele vai Vai Servindo O Alisson Falou uma coisa Sobre o descascador Foi no dia Que a gente estava Conversando Ele falou Você bem sabe Que o descascador É um funcionário Ele é equivalente A um funcionário E cara Realmente Um descascador De batata elétrico Ele é equivalente A um funcionário Literalmente Eu preciso também De um Eu vou fazer um Esse aqui O outro Vai fazer um Eu lembrei Eu lembrei De uma coisa Muito importante Cara Como é que eu uso A secadora de batata No processo Avatar Na hora da fritura Como é que é o processo Para me usar ela É Não entendi A secadora de batata Não é isso? O processo Avatar Eu coloco Eu coloco A batata No gelo Para dar o choque térmico Nela Não é isso? Aonde que está A batata Palito Não Palito Não precisa De choque térmico Não Só batata Chips Só chips Né? Ah Então Então A batata Palito Eu vou só Lavar ela Normal Tirar o excesso De amido E vou pegar E vou secar Na centrífica E fritar Só isso? Ah Então Beleza Então Aquilo Não Isso não é uma centrífica Eu compro a centrífica Da Colormac E eu tiro Aquele motor Troco as peças Dela E volto Com outro motor Para o lugar Certo? É porque Antes eu fazia Toda de inox Só que aí Uma peça De De Que a gente vende Acho que 900 reais Mil reais Aí Eu tinha que vender Por dois mil e tantos reais Por conta da estrutura Que tinha que fazer E tomava muito tempo Aí A Letícia Teve a ideia E falou Não Esse negócio Fica parecendo A minha secadora Falei Como assim? Aí eu pedi Para fazer um vídeo Falei Caracas Mano Eu nunca tinha pensado Nisso E aí nós fizemos Não funcionava Não secava a batata Não dava certo Era uma bagunça Até que O Thiago falou Rafa E se a gente mudar o RPM? Pronto Eu falei Caramba Isso resolve Testamos Está feito Então assim Ela não é uma centrífuga É uma secadora de batata Se você jogar roupa ali dentro É perigoso rasgar a sua roupa Não usem para a roupa A centrífuga Se você está vendendo Venda para o outro batateiro Se a pessoa colocar a roupa ali dentro Vai rasgar a roupa ali todinha Estoura botão Faz um extrato total Então assim A secadora E desidratadora Ela tem duas funções De secar a batata Primeiro é secar E segunda função dela É desidratar a batata O que é desidratar? Secar vocês vão entender O que é desidratar? A batata depois de seca Nós vamos tirar a água Que tem no centro dessa batata Por conta da velocidade Que ela está rodando ali Ou seja Nós vamos tirar tipo Toda a umidade total Dessa batata Quando você fritar essa batata Vocês já viram pelinha? Aquelas pelinhas de bacon? Baconzitos? Já viram? Sim Já Quer? Se a gente não está ouvindo nada Você está falando não, viu? O baconzito Por uruquinha Que você compra no supermercado Isso Por uruquinha Aí você joga lá dentro O que acontece? Na hora ela já Já vira Um negócio Frita na hora Não é isso? A batata depois de desidratada No caso da chips Ou da batata palha Vai acontecer a mesma coisa Ela tende A fritar muito mais rápido Ela colocou É rapidinho Por quê? Porque não tem água Então é só pra ela Ficar no formato certinho E tá pronto pra tirar Isso é a desidratação Entenderam? Mas Rafael Ela tem algum sistema Que aquece dentro Ou é só a velocidade Que faz isso? Ela tem o Ela tem uma forma De aquecer dentro Ou é só a velocidade Que faz isso? Ah tá Ela não tem nada De aquecer não É só a velocidade Que faz isso Tá? E a velocidade dela E Rafael Até Até a batata chips Também Até a batata chips A gente pode Até a batata chips A gente faz Esse processo De secagem também É Toda batata Que você desidratar Tiver menos água É mais rápido Você esfrita Aí entra Uma vantagem De trabalhar Por exemplo Uma vantagem não Entra aí uma solução Para trabalhar Com a batata inglesa Por exemplo Né? Que é uma batata Que é mais regada De água Então na hora De se fazer Além de secar Vai desidratar Essa batata Com mais rapidez Na hora da fritura Você vai ter mais massa Mais rápido E sem a batata Ficar murcha Ficar mole Oca por dentro Então é um Que coisa que é Essa flancadora aí Rafael? Eu não sei A minha foi em 999 Foi mil reais Né amor? Foi mil reais A minha Eu não sei Eu não sei Mais de preço De nada Graças a Deus Hoje tudo é Gisele que resolve Graças a Deus Rafael Não se preocupa Mais com números Graças a Deus Que bom Né? É assim Mas eu Faço de tudo Para não saber Esses números Aqui com questão Da batataria Porque senão Eu fico vendendo Para as pessoas E eu não tenho Intenção em vender Nada Para eles Entendeu? Se eu for falar Agora do equipamento Eu vou começar a vender Para os endereços Eu sei do preço Agora Aí eu vou falar Mais mil reais Se você comparar Aqui Isso aqui Vira um funcionário E aí Tá, tá, tá Dá dez minutos Cinco secadores A gente tem que comprar Porque vai facilitar O processo Na hora de fritar Mas tem que entender Mas olha uma coisa Às vezes quando eu falo Com os batatelhos Eles não me escutam não Por exemplo Eu me lembro Quando eu fechei O primeiro negócio Com a Ozeny Que ela comprou Os equipamentos dela Eu ia mandar O equipamento elétrico Eu não quero elétrico Eu quero a gás Eu só quero Se for a gás A mais disso É, mas elétrico Quantas vezes Eu já me arrependi disso Nossa, a melhor coisa Eu não vou comprar elétrico Eu lembro que eu falei Até com a Letícia Letícia O Zeli Tá querendo a gás De qualquer custo Eu não sei mais o que fazer Vou ter que mandar Você quer trocar, Zeli? Na mesma época Ah, claro que eu quero Bota a gás Que manda o elétrico Quer dizer que o equipamento Lá vai ser Eu quero ganhar o da promoção Eu vou ganhar o da promoção Ele tá botando o claro Vai ter que pedir o resultado Da promoção É porque eles tem que mandar Que a gente tem que fazer um negócio Não pode mais fazer concurso assim Sem cadastrar Tem que cadastrar Não sei o que Da caixa econômica lá Porque Ah, porque pra não fazer Enganação do povo lá Tem que fazer um cadastro ali Chegou o certificado pra gente Por isso que eu não vi Vídeo de ninguém até agora Eu não sei nada Que vocês falaram Quando você ver o meu Você vai mandar o equipamento pra cá Eita Eu queria poder fazer O meu vídeo não ficou muito bom não Porque eu não sei fazer Não, mas vai ter votação Ó, da última Da última vez O vídeo mais votado Foi 30 minutos e tanto O mais votado O anterior a esse Foi o vídeo mais votado De 30 segundos Dá pra entender? 30 segundos Não, foi 1 minuto e 30 segundos 1 minuto e 30 segundos Então assim Vai muito com a pessoa Depende do perfil de pessoa Que tem ali A pessoa escutou Falou no coração dela E pronto Entendeu? É verdade Agora É dando coragem Ali a intenção É encorajar os outros Mostrar que é possível Que eles também podem Que eles também vão conseguir Igual vocês conseguiram Né? Ó, tem um Um depoimento no canal Não é nem depoimento Tem uma entrevista no canal Que mexe muito com as pessoas Muito Eu recebo Quase todos os dias Tem alguém falando Olha, eu vi o vídeo Daquela menina Que começou nessa panelinha Eu só tenho essa panelinha Também Pra poder começar Rafael O que que eu faço? Eu falei Assiste o vídeo de novo Que você começa É só isso aí E tem um monte de gente Transformando a vida deles Pra poder começar Na panelinha Esses dias Teve uma mãe Que veio aqui E falou Eu vendi a bicicletinha Do meu filho Pra poder começar Eu não tenho Eu assisti Você assistiu Não viu? Você tava Eu assisti também Eu vi Tava A mãe vendeu Quando foi essa semana Agora Ela me ligou Eu nem podia atender Na hora Ela mandou foto Do menino dela Andando na bicicleta Novinha Ela comprou Entendeu? Então assim A história de vocês Tá transformando Um monte de gente Lá fora Que vocês não tem nem ideia Entendeu? Eu não quero mais Carregar Esse fardo sozinho Sei que esse é um fardo Suave e leve Pra mim Mas eu não quero Carregar isso sozinho Olha o tanto de coisa Que vocês já passaram Olha o tanto de coisa Que vocês já superaram O marido da Ozeny aqui Rapaz Esse cara Transforma a vida De todo mundo Onde ele chegar Eu não sei nem Que é casa de abelha Ele tá lá Tem só um cotoquinho aqui E fazendo casa de abelha Fazendo negócio E conversando E construindo Ele transforma a vida De um monte de gente Cara Pensa se uma pessoa dessa Não impacta Onde ele chega Entendeu? Tem gente que tá lá Não sei o que eu faço Da minha vida Quebrei minha unha Porra O cara tá trocando Teu ali Transformando a vida De geral Mano Então assim Vocês precisam mostrar Essa história Que vocês têm Por exemplo Kersia tá aqui Começou lá nas panelinhas Você é a menina Da panelinha ainda? Não Não é Por um lado Porque isso Eu sempre votei isso Entendeu? Isso faz parte da minha história Mas eu já não curso Mais as panelinhas Agora eu vou lá Eu posso chegar e falar Kersia É o seguinte Tem muita gente Que tá vindo Comprando o curso Porque ouviu Usar história E quer também Conseguir Aí eu pego Kersia E vou lá Kersia Você é afiliada Disso aqui Toda vez que vender Lá no seu Tiver lá no Vídeo com você Vou colocar um link Toda vez que alguém Comprar o curso Porque assistiu Sua história Você vai ganhar Uma comissão Em cima disso Que se chama Batateira afiliada Vai ajudar vocês De alguma forma? Vai Porque se eu Não vai O projeto Cresce mais rápido Vocês começam A empregar outras pessoas E além de tudo isso Vocês devem ser honrados Pelos que vocês já fizeram Tem que honrar a história De vocês Quando vocês estão fazendo E a intenção Desse concurso É simplesmente isso Porque Senão eles ficam Só ouvindo a minha história Que eu tava com depressão Que eu devia Eu já não aguento mais Contar essa história Mas é eu Não aguento mais Tem hora que eu vou falar Aí eu Ah, como é que é a sua história? Porra, de novo Pois é Eu tava com depressão Tava devendo A Jota queria me matar Tata, tata, tata Tata Não aguento mais não Mas eu quero contar Outras histórias Entendeu? Eu não sou mãe Entendeu? Eu não comecei Com a panelinha Eu não pedi Demissão do emprego Pra poder começar A realizar meu sonho Entendeu? Eu não tava lá Falando que eu não tinha Tempo pra mais nada Tá aqui, gente Vocês A história A história de vocês É maravilhosa Vocês tem que mostrar isso Essa hora Tem uma menina De vinte e tantos anos Morrendo de preguiça Dentro de casa Sem fazer nada O Zenin tá aqui O Zenin não é uma menininha Mas não Uma senhora madura Entendeu? Tá aqui Pensa no casal desse Se não vale a pena A gente ficar perto deles Se isso não é uma história Que transforma vidas Então esse concurso Foi pra poder honrar vocês Tem gente que tá achando Tem uma pessoa até Que a Gisele falou Que disse Ah, não vou fazer isso Porque eu não vou fazer Comercial nenhum Pra Rafael, não Falei, caramba Comercial pra mim? Meu comercial já tá pronto Tá feito lá fora Mas a ideia é honrar vocês Daqui a pouco Vocês vão apresentar Vocês tem a batataria A Kessy daqui a pouco Tem o curso De petiscos dela De fritos A O Zenin tem o curso De De geleias O Alisson E a Elisielma Já tem outro curso Que vai ser Começando agora Com essa Tipo a Larkart Acompanhamentos E aí vocês vão crescendo Olha o Almir Olha o tanto de opção Que a Almir tem A Almir consegue estruturar Uma batataria com tudo O cara inventa tudo E resolve o problema Cara Vocês estão entendendo? Então vocês precisam Mostrar a história de vocês A intenção é simplesmente Essa E até pra vocês virem Pra esse mundo também Olha o que vai acontecer Nos próximos dias Nós vamos ter Uma surpresa muito grande Com a questão da Da pandemia Vai vir a segunda onda Da pandemia Ah, mas aqui Não vai ser Vai vir A segunda onda Eu ouvi isso Hoje tem um rapaz Que é especialista Em delivery Em São Paulo Uau Tá vendo? Vai rolar Na segunda onda Quem não tiver preparado Dentro do delivery Vai sofrer ou não vai? Vai Bastante Vai Quem não tem cozinha Preparada Pra aguentar a demanda Vai deixar de ganhar Um monte de dinheiro Não vai Então é hora De se preparar Nós aqui Temos informações Privilegiadas Informações antecipadas Então se organiza Com o delivery Dona Zeni Você não tem opção De não estar No delivery não Entendeu? Não é o Ah, eu não sei Não tem essa De não sei Você não sabia Fazer menino Você aprendeu Fazer menino Entendeu? Ninguém Precisa ensinar Você não precisa Ensinar Não jogou Mais menino Que eu Fez mais menino Que eu Viu? Quem? Eu? E olha que ninguém Ensinou Esse treino Então assim São coisas novas Que a gente precisa Fazer O tempo E hoje é isso Nessa pandemia Vai assustar Um monte De gente Então se prepare Em duas formas Primeiro Entender a tecnologia Que vai ser Que vai ser A única forma De comercialização E segundo É se preparar Em estoque Por exemplo Nós tivemos As eleições Nesse momento Agora, né? O que é que eu fiz? Eu mudei Esse lugar Que eu estou aqui É uma outra casa Que eu comprei A gente mudou De endereço Quer dizer Mudou ou não Eu comprei Mais uma casa Para quê? Para construir Aqui um depósito Nós tínhamos Aqui dentro Esse local Quer dizer Passou por aqui Graças a Deus Quase 20 toneladas De batata chips Disso aqui Deixa eu ficar Em pé Para vocês Verem Esse negócio Aqui é muito Masso Olha o que ele fez É o porte Tipo a Ribbon É Isso é batatinha chips Mas é outro corte Não é Não Batatinha chips Normal Deixa eu abrir Uma aqui Mas isso aí É o que? É no saquinho de pipoca? Como é que é? Foi isso aí É no saquinho de pipoca Quantas unidades tem Rafa Nessa casa? 20 Aqui é Saquinho de pipoca Top Tá vendo? Tá sem sal Tá aqui Aí o que nós fizemos? Algumas eleições Conseguiram ver direitinho? Consegui Conseguimos Saquinho de pipoca Normal Sim Saquinho de hambúrguer De pipoca Isso Aí o que nós fizemos? Como lá no Distrito Federal Não tem É um distrito, né? Não é um estado Não tivemos eleições Então eu vim pra cá Eu vim pra outro estado Pra poder aproveitar o quê? O período das eleições Foram vendidas Quase 20 toneladas de batata Como? Desse jeito aqui O povo vinha aqui Pegava E ia pra rua A gente tá fazendo Pouca de honra Ganhando 50 reais Pra se matar O dia inteiro No sol quente Peguei o povo Eu falei Não Vocês vão trabalhar comigo Cada pacotinho Eu vou te vender a 1 real Se você vender a 3, 4, 5, 10 Não me importa O resto é seu Você vai pagar 1 real Por cada pacotinho 20 reais Cada caixinha dessa Cada pacotinho desse Sai pra gente A 15 centavos Sai aqui Você tava pra mim Não, era o Rafael Eu passava Pra quem ia pegar a bandeja Ah, ele vendeu Pra eles A 1 real E eles levaram e venderam A gente vendeu a 5 reais Chegou no meio A gente falou Me ajuda aqui Tô trabalhando Os políticos pagando 5 reais Nos pacotinhos O povo vendia Vendia e voltava desesperado O que nós fizemos? Peguei a combre E enchei uma combre Coloquei a combre circulando Então Quando eles terminavam Isso aqui Eles iam lá Entregavam a caixinha vazia E pegavam a outra Caixinha já cheia E voltava pra rua Pra vender Simples desse jeito Ou seja É interessante no período de carnaval Né? Em festa Rafael, um pacotinho desse De pipoca aí Com batata Chega a pesar Momento Quantos gramas? Eu tenho que olhar Eu tenho que olhar Mas depois eu vou medir aqui E a gente te fala Essa ideia aí Pra vender em festa de menina Gente, olha só Não se limitem A eventos com isso aqui Não se limitem Com isso aqui Com isso aqui Vocês podem Vender Qualquer momento Vocês podem vender Isso aqui Se vocês pegarem As pessoas da cidade De vocês Entrega isso aqui Na mão de um adolescente E manda eles Saí na rua Vendendo Pra você ver O que que acontece Ele volta Com a caixinha vazia Entendeu? Ele volta Com a caixinha vazia Isso aqui É coisa fácil De vender É olhar Leva o ketchupzinho Leva o sal Temperou Já é É bom Então isso aqui Que nós estamos Estratégicos Faturamento O bruto Eu não sei Que a Gisele Tá aqui Pra poder me falar Mas faturamento líquido Quase 60 mil reais Só de batata Chips Sabe quanto tempo? Em 30 dias E vendendo Então assim São momentos estratégicos Que vocês estão Deixando passar Vocês não estão vendo Por que que vocês Não estão vendo isso? Sacou? Cortou Então Tem gente que pode vender Ambulante na rua Monta as caixinhas É muito fácil É porque Tá meio Tá cortando Ó Entregou na mão do menino E me saiu na rua Isso aqui ó Tá bom É só isso aqui E um potinho de sal Mais nada É o que? Que caixa é essa daí Rafael? Que a gente Que caixa é essa daí Essa caixa que Colocou Os pacotinhos Caixa de papelão Com papel É isopor Papel não Papel não Papel alumínio Gastando dinheiro Se treinando Só ele se for Se for cima Tem o papel A pessoa vai conversando Vai cair em saliva Né? Primeira A pessoa Todo mundo Quando você chega A primeira coisa Que eles fazem É isso aqui ó Olha Entendeu? Então tem que ter O prato É a proteção Vem de tudo O povo compra isso aqui Com a gente Que vai vender Dentro de ônibus Entra no ônibus Entra na uma parada Desce na outra E vem buscar mais Eu estou querendo Encontrar vendedor Ambulante mesmo Eu estou tentando Fazer alguns anúncios Nesse sentido Entendeu? De vendedor Ambulante De encontrar Essas pessoas Que já trabalham Com esse tipo De produto Gente que já Trabalha Igual aqui na Orgã Por exemplo Né? Eu estou tentando Encontrar Esse tipo De vendedor Então tem que começar Começa com o adolescente Começa com o adolescente Pega geral E manda vender Os adolescentes Aqui não é igual Na minha época não Que minha mãe Obrigada a nós trabalhar Os adolescentes Aqui só que Jogar No raio Não 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 dá pra generalizar não Tá? Eu estou Na capital do país No central do Brasil Aqui E tem muito menino Trabalhando aqui Muito Muito Tá? E aqui Era o último lugar De probabilidade De isso acontecer Até porque Os negócios Da infanto Juvenil Aqui É a maior Idiotícia Encher o saco Das crianças Que não pode fazer nada E o teste Cheio de moleque Trabalhando Aqui vem Tá? Então Não se limita A isso não Procure Que vocês vão encontrar E ó Aqui Infelizmente Aqui o conselho Que está lá Pega pesado Ó o Rafael Ah gente Vocês vão ter que dar um jeito Vocês vão ter que dar um jeito Eu pensei Ver pessoas Só trabalhar na rodoviária Porque a rotatividade É bem grande De onde você vem Vem Fica muito Vendendo ambulância Na rodoviária Olha isso aqui Pega um carrinho Enche disso aqui Chega lá Fornece Para os caras Já era Que nem a Kombi Sabe por que Eu vim para cá Eu estou na cidade De Águas Lindas Aqui fazendo Nós estivemos aqui Para fazer isso Eu quero fazer aqui Eu comprei um carro Velho Essa semana Quem conhece Aqueles cortes Etec Parece Aquele palio Weekend Eu comprei ele De um rapazinho Que nas eleições Eu comprei dele Quando eu vi o carro Na minha cabeça Passou um projeto Que está na minha cabeça Há muitos anos Que é colocar Aquela caixinha de sonho E falar O carro da batata Está passando Na sua rua Vem a dona de casa Dona Maria Larga a panela Carro da batata Gente Eu tenho muita vontade De fazer isso Tenho muita vontade Muita Muita Mas eu não fazia Porque eu tenho vergonha Hoje eu não tenho mais isso Não Entendeu? Então eu vou ter O carro da batata Está passando Na sua rua Traga a panela Traga a bacia E vamos se embora Tá? Porque eu tenho certeza Que é um projeto Que vai dar certo Mas para mim Aqui na nossa região Tinha muito isso aí Com batata? Aqui tem do sorvete Não Com sorvete Com sorvete Com sorvete Com sorvete Abacaci Abacaci de bataí Mas ninguém nunca fez A batata É nóis Com batata Então eu vou fazer Vou levar um carro Comprir um carro Uma está para vocês Eu estou querendo fazer Uns formatos diferentes Brincar mais Assim É Brincar Sei lá Não divertir Entendeu? Então eu vou fazer Desse jeito aí Beleza? É top Então é isso Galera Então foi isso Esse foi o nosso encontro de hoje Foi mais Para a gente se divertir mesmo Se conhecer um pouquinho mais Trocar algumas experiências E na próxima vez Você que não participou Aqui dentro da sala Você tem que participar É importante trocar uma ideia Às vezes uma pergunta Vai gerando um conteúdo A gente começou só com uma pergunta Mas estamos aqui Nem quantas horas Estão trocando aqui Já são 10 horas Já tem duas horas E não nem estou tomando chá Não tem nem chá aqui hoje Pois é É isso que eu percebi mesmo Eu estou sem chá Aí fica desse jeito E já deu duas horas Se tivesse chá aqui Estava uma folia doida Mas é boa Ficar trocando ideias É não Vai ter mais um ano Minha filha Vai ter mais um ano Não começa a ser só a primeira Daqui para frente Eu quero fazer mais Esse modelo com vocês aqui Dessa participação Até para rolar Alguns aconselhamentos E a gente trocar uma ideia Ser mais interativo Mostrando o que está acontecendo No dia a dia de cada um Isso traz mais informação E às vezes Tem gente com um monte de produto Que o outro está precisando E nem sabia onde encontrar Já achamos aqui Acompanhamento das fritas Com parmegiana O porta-temperos Já vão aprender agora Também Os fritos lá também O franguinho frito Camarão Tudo mais Então é para a gente se divertir Junto aqui Os temperos O livro de receita Que vai ser liberado Na comunidade Exatamente Tá bom? Então é isso Valeu? Valeu Um prazer estar aqui Com vocês mais uma vez Se preparem Porque provavelmente Nessa semana Nós temos mais uma Mais um encontro E os próximos Nós vamos fazer Com temas definidos Vamos começar a falar Sobre batata chips E vai ser a aula Só sobre batata chips Depois só tempero Só tempero E assim sucessivamente Bom? Beleza Eu se tenho Quinta, sexta, sábado Domingo Eu não posso participar Porque é os dias do tramo Tá Então nós vamos fazer assim Quem não puder participar Quinta, sexta, sábado e domingo Já vai ficar no cantinho Da disciplina Mas aí eu estou trabalhando Rapaz Eu estou na batataria Com mais uma vez Não tem como lá Eu ficar sentada Bater no papo não Porque aí eu vou Pro fritador Não vai pegar rapidinho Você ouviu? Não Não, eu não peguei Aro ainda não Rapaz Mas eu fico até 12 horas Na batataria Nós vamos fazer 6 horas da manhã Então que eu quero Você ter desculpa Agora você vai falar 3 horas da manhã Não vai assistir Sim, vai ter É, não Eu vou começar A fazer uns corujão Com vocês aí 4 horas da manhã Estou todo dia acordado já Então vai ser o momento Da gente brincar Em outros horários também 6 horas 6 horas Tá bom? Porque eu só estou abrindo A batataria de quinta a domingo Estou devido Hoje que a batata chegou Já comprei agora à noite É, aí Quantos quilos você comprou de batata? 100 Vai faltar Não Vai dar Deus abençoe Que parte É, vai Tem que faltar Minha filha Tem que faltar Passa eu Amanhã não pode dar Olha Hoje eu consegui comprar 150 reais O saco Olha Quarta-feira passada Em um supermercado aqui Estava 225 sacos No outro Estava 125 Aí eu consegui comprar A 99,50 E agora O que estava de 225 Está de 200 E onde eu comprei De 99 Eu comprei De 150 Quando você comprou de 99 Está 150 Mas, ó Qual é a porção mais barata Que você tem? Quanto que é? 5 reais São 10 porçõezinhas só 3 meninos Como isso aí Já era Mas eu comprei 100 quilos Não, não pode dar 100 quilos Tem que faltar Tem que faltar Deus abençoe que falte Se faltar Quarta-feira Eu compro 150 É, e tem que crescer Agora Se você está vendendo 100 Está bom Não, 100 está bom 100 está bom E aí? Vai ficar Tipo assim Não, o problema não é Tipo assim Está bom É porque Se chegasse a batata No início da semana Para mim ficaria mais fácil Porque, por enquanto Sou eu sozinha Para fazer tudo Eu tenho que fazer espiral Tem que fazer chips Tem que aproveitar As palitos Quem vende mais? A palito Então Foca na palito Mas é o que eu estou fazendo Estou fazendo A batata fresca A gente está conseguindo Eu estou com uns testes ali No refrigerador Eu não consegui mandar Para o pessoal Que faz química Que coloca lá Os produtos E sabe o quanto tempo dura Está muito caro Só para fazer o teste A mulher está me cobrando 6 mil reais Para ver a validade Da batata fresca Aí não dá para mandar Para ela agora não Aí o que acontece Já está batendo 15 dias ali A batata Só na geladeira Mesma qualidade Sem qualquer alteração Entendeu? Só fritei Fiz o branqueamento Dei o descanso de 3 horas Empacotei Já estou Acho que é o 15º A 16º dia já Perfeita Sem nenhuma alteração Estou testando Em 4 gorduras Cooking Agropalma Óleo de milho E uma pasteurização Que está sendo feita ali Todas estão saindo Perfeitas Eu ia até te perguntar Eu não estou achando O óleo de algodão aqui O óleo de milho No caso Seria outra opção É uma outra opção Mas é um óleo muito fino Né? A vantagem do óleo de milho É que ele É Como é que pode ser? Ele encharca mais Ele é muito fino Ele passa nos poros Da batata Com facilidade Então você vai ter Uma batata de preta Fica bonita Mas o encharcamento Dele Com óleo Com óleo O encharcamento De óleo É muito grande E o de canola? Você já testou? Não, peraí 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 Desculpa Vamos lá É Repete o óleo Que você falou Eu não estou encontrando Óleo de algodão Eu seguiria Depois do óleo de algodão A segunda opção É o de milho Ah, tá Beleza Beleza Eu vou inverter Então as coisas aí O milho já vem Primeiro do que O de algodão Tá? O milho já vem Primeiro do que o de algodão É melhor É que eu estava Com óleo de girassol Óleo de girassol Encharca a batata Que ele é muito fino Não, isso eu estou falando O de milho É melhor que o de algodão É Ah, entendi Tá bom? Óleo canola Não é óleo de canola É óleo canola Canola, gente É uma É uma Pasteurização de óleos Não é uma Uma semente Que foi extraído o óleo Não É uma pasteurização É Ele é muito caro Aqui em Brasília Custa por volta Dezoito reais Um litrinho dele E queima muito rápido Mas Ele tem base De realçador de sabor Ele tem a mistura De realçador de sabor Então faz o produto Ficar mais gostoso Mais gostoso Mas é só o último caso Porque o milho O de milho Eu estou achando bem fácil Aqui, entendeu? Aham Não, eu trabalho com o de milho Ele está quase o mesmo preço Que o óleo de loja Nossa Aqui na minha casa O de girassol E esse canola Está 12,80 O litro Nossa Está mais barato Do que aqui Eu acho que eu paguei No de milho Oito reais Sendo que o de soja Está certo? Eu paguei Aqui está 8,60 O de soja Eu paguei Na cooking De 14,50 Eu paguei 140 reais Não, a sua ficou Comprou aí A Tailândia Eu paguei 198 Paguei 140 Comprei a gordura De palma 160 De caráter É A gente está tendo Muita oscilação Por conta da inflação Não é algo normal Não É a primeira vez Na história Que a gente está tendo Tanto oscilação Assim com a gordura E preço de batata De qualquer produto Toda hora que está lá em cima Toda hora que abaixa Aqui está 5,50 Da batata inglesa Mas essa oscilação É problema da economia Não é que os produtos São caros assim não Tá Entendo que é Para implementar O Pix Entende esse negócio Que Pix Estão falando Pix 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 É só para implementar Isso aí Daqui a pouco Vamos implementar Equilíbrio A economia de novo Aqui está A batata Só tem a inglesa Só tem a inglesa Só tem a inglesa Eu fui falar Na batata Asterix Perguntaram pra mim O que era isso O que era isso Então faz uma lista aí Você vai pesquisar Batata Asterix Batata César E Marquise Asterix César E Marquise Mas a minha cidade Aqui não tem Aqui por perto Não, Rafael Olha, para ter uma ideia As batatas inglesas Que vêm para cá Vêm de Goiânia Não sei De onde chega Até Goiânia Eu sei que De Goiânia para cá Só vem a inglesa Você está pagando Você está pagando quanto Na saca? Hoje eu paguei 150 A inglesa A inglesa Asterix é quanto Aí na sua cidade? Não tem Ninguém conhece Ela Eu vou tentar Até eu falei isso Com o Alisson hoje Para tentar Do seu equipamento Pelo rapaz Que leva Nossas mercadorias É um ônibus de turismo Está adiantando Muito as nossas entregas Aqui Eu vou tentar Olhar aqui Se tiver facilidade Eu vou tentar Mandar a batata Para você Para a gente testar Ver se isso é possível Está? Está bom Verificar a base de custo E qualquer coisa Eu testei Para entregar para você Ver se dá certo Aproveita Tá Está bom? Eu vou olhar Se for possível Eu vou mandar As batatas boas Mas o povo Vai pirar Com batata Diferente Má gostosa Pois é Na sua cidade também Alisson Não tem batata Asterix? Não Asterix também não Aqui A batata inglesa Ela está R$ 5,50 O valor E asterix aqui A gente só encontra Só Pelo que Pelo que Eu conversei Com o funcionário Do Matheus Só na capital Só em São Luís Do Maranhão Eita Foi Isso Tá bom Vocês têm que Só Bem que eu já Comprei Bem que eu já Comprei o cortador De batata Mais grosso De 12 milímetros Para resolver Não é o problema Mas o ideal O ideal Seria Trabalhar Com asterix Né? É É Mais gostosa E tudo mais Tem várias vantagens Trabalhar com ela É Mais uma hora A gente consegue É Vai dar certo Logo mais vai dar certo Tá bom? Então fechou galera Vamos descansar Daqui a pouco Nós estamos de pé de novo Deus prospere você Cada segundo mais Que as batatas Sejam simplesmente Uma ponte Para levar Deus A outras famílias Amém Amém Deus te abençoe Amém Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau